Com Drops no Animar você fica sabendo de tudo o que acontece pelo campo? É? Então vai, com Drops no Animar... Calma. Com Drops no Animar você fica sabendo... Um, dois, três... Com Drops no Animar você fica sabendo de tudo o que acontece... Já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? Thaís Pompe para o Drops no Animar. Amiga, calma, tá acabando, depois eu vou te rimando. Com Drops no Animar você fica sabendo de tudo o que acontece pelo... Alguém que vem, alguém que vem. Fala pra não ver. Fala pra não ver. Com Drops no Animar você fica sabendo de tudo o que acontece pelo campo? Sim! Você assiste aos Drops pelo Instagram, Facebook e Youtube da Unimar. Fala pra não ver. Fala pra não ver.